Longe de mim de querer bancar, a Márcia é sensitiva ou então a Maisatira e ficar aqui fazendo previsões para o futuro. Mas a verdade é que Juliette é a grande vencedora do Big Brother Brasil 21. E quem concorda respira, meu amor. Se você é hater da Juliette, esse vídeo não é para você. Chegou o dia inevitável em que Juliette foi mandada para o paredão da casa. E a gente até entende que é tagarela, hiperativa, às vezes parece que injetou um Red Bull na veia, filha, né? E realmente ela tem incomodado alguns brothers dentro do programa. A gente já esperava pela indicação dela. Porém, não sabem eles que aqui fora ela é a grande favorita do programa. Agora, talvez, com o resultado do paredão, vai cair a ficha, eles vão se tocar e daí semana que vem vão estar todo mundo falando tudo bem, tudo bem e puxando o saco da Juliette lá. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas como é que Juliette se tornou neste fenômeno? Alexa, como é que a Juliette se tornou este fenômeno? Quer saber? Deixa para lá, gente. A gente tem uma teoria e a gente quer compartilhar com vocês. Se você já assistiu a qualquer edição do Big Brother Brasil ou a uma novela do Você Carrasco ou então uma novela estrelada por Thalia, você sabe que não há nada mais cativante para o público do que uma mocinha excluída, perseguida, batalhadora, mas que tem um carisma gigantesco. Isso que eu falei é basicamente a trajetória de Juliette dentro do Big Brother Brasil 21. Juliette conquistou o povo com seu estilo serelepe, sua hiperatividade, toda aquela cantoria e a gente até se acostuma com o jeitinho faustão dela, de sair cortando e não deixar ninguém falar. A gente se apegou, se apegou ali. Mas quem entregou o favoritismo do programa nas mãos de Juliette, de bandeja, foram os outros participantes, especialmente seus ex-amigos Sara e Gil. Eles, que antes formavam o G3, agora vivem em clima de guerra e Sara e Gil parecem obcecados com Juliette. Eles não conseguem falar de outra coisa. É Juliette, 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 Juliette... Pô? Apesar que a Sara falando da Juliette é melhor do que ela falando do coronavírus, né? Vale lembrar que Juliette teve um começo difícil no jogo, tal como o Lucas. Na época, Juliette era próxima de Sara e de Gil, mas ela acabou se afastando quando eles se aproximaram de Caio e Rodolfo. Sem o Lucas na casa e sem o gabinete do watch, que foi inteirinho dizimado, o BBB precisava de uma nova favorita. E também de novos vilões. Porque é assim que se faz a história, né, gente? É assim que é dramaturgia mesmo. E foi aí que a trajetória de Sara tomou uma virada à direita e Juliette seguiu em frente, abrindo seu caminho para a vitória. Vai, Juliette! Ô, gente, o povo fala tanto, mas tanto, mas tanto da Juliette que fica difícil ela não ser a protagonista do programa, gente. Vai Fiuk brigar por causa de bolo. Vai Gil falar mal porque ela chora e não seca as lágrimas. Até Cleo Pires já falou que Fiuk não está se ajudando no jeito que ele trata Juliette, que é na base da, né, passivo-agressivo, né? Toda ali na ironia, na cutucadinha. E outra coisa, gente, eu honestamente acho que a crítica mais burra que alguém pode fazer a um participante do Big Brother Brasil é falar que ele está fazendo de tudo para aparecer ou para chamar a atenção do público. Sabe, mas por favor, gente, é um reality show. É uma competição onde o público que decide quem ganha. Se você não quer aparecer, se você não quer chamar a atenção do público, você for pro Big Brother fazer o quê, meu filho? Volta pra casa. Ah... Palhaçada. Exaltei aqui, gente. A Juliette mexe comigo. Ah... Nos últimos jogos da Discordia, Juliette foi taxada de possessiva, sem noção, frágil e indecisa. Frágil. Eles acham que a Juliette é frágil. Enquanto isso, aqui do lado de fora, as torcidas rivais também atacam Juliette. Eles chegaram a divulgar os dados pessoais da Sister em grupos do WhatsApp. Eles fizeram mutirão para derrubar a conta dela no Twitter. E o resultado disso foi que Juliette só cresceu. Uma outra teoria para quem acompanha Big Brother é que participante dentro da casa é que nem bolo, quanto mais bate, mais cresce. Enquanto a sua conta do Twitter estava fora do ar, vários famosos fizeram campanha pela Sister. Juliette ganhou o apoio de Tata Werneck, Débora Seco, Wesley Safadão, Bruno Galeasso, Bruna Marquezine, Maísa Silva e por aí vai. Inclusive, Lucas Penteado, que marcou a primeira semana do programa, também disse estar torcendo pela Sister. Daí vocês devem estar pensando que a gente exagera ao dizer que a Juliette já ganhou o programa. A gente exagera mesmo, porque o programa ainda tem muito show pela frente, né? Enfim. Mas vamos aos números? Até o fechamento desse vídeo, Juliette tinha alcançado a marca de 17 milhões de seguidores no Instagram e se tornado dona de uma das 30 contas mais relevantes de todo o mundo. E hoje em dia, seguidor é dinheiro. Bem antes de chegar aos 17 milhões, o time da Juliette já era procurado por marcas que queriam pagar 200 mil por publicidade nas suas redes. Imagina agora. Imagina quando ela sair da casa. Tem muita gente de olho na menina, principalmente marcas de maquiagem como a Dona Avon, que é patrocinadora do programa. Além disso, aquela cantoria toda de Juliette também lhe rendeu convites. Maiara Imaraíza, Maria Gadu e até Chico César disseram que querem cantar com a Sister quando ela sair do programa. Ou seja, os haters podem falar o que quiser, podem ficar xingando a Juliette fazendo o que for, mas ela já ganhou o melhor que o Big Brother Brasil pode oferecer e não é o prêmio. A gente segue ansiosíssimo para saber como é que os outros participantes vão reagir quando perceberem ou descobrirem a verdadeira força de Juliette dentro do programa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e mandar para todos os amigos. Eu sou Renan Botelho e até a próxima.